Olá pessoal, estamos aqui para mais uma live. Hoje me atrasei um pouquinho porque eu dei uma saidinha, tá? Mas estou aqui para o quinto dia da campanha, que é claro que eu não poderia deixar passar batido, até porque a gente não pode quebrar essa novena de forma alguma, né? Essa novena, ela simboliza algo muito bom na minha vida, na tua vida, né? Então, eu quero que vocês peguem o copo d'água, eu sei que já está tarde, mas mesmo assim eu gostaria de ler uma palavra e continuar a nossa novena maravilhosa que estamos no quinto dia, tá? Vamos lá então, peço desculpas hoje pela demora. Olha só, a palavra de Deus hoje fala de Jeremias 15. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim e visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longa animidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando as tuas palavras, logo as comi e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozjei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me enchei-se de dignação, porque dura minha dor continuamente e a minha ferida me dói e já não admite cura. Serias tu para mim como coisas mentirosas e como águas inconstante? A palavra de Deus está dizendo que a gente não deve sentar-se juntamente com os escarnecedores. Não sente perto de pessoas maldosas, literalmente. Não faça parte desse grupo de pessoas maldosas, maldicentas, pessoas negativas, porque o teu coração vai ficar cada vez mais aflito, né? Aqui diz assim, ó. Tu, ó Senhor, lembra-te de mim e visita-me. Ou seja, Deus nos visita na hora da angústia. Então, hoje é o quinto dia da nossa campanha e Deus fala que é preciso orar e pedir para que? Para que Deus, Ele olhe por nós. Eu tenho certeza que muitas pessoas já estão recebendo o milagre e eu estou trabalhando nesta novena de cura, por quê? Porque a cura é necessária em todos os sentidos da nossa vida. Não quero me tardar muito, quero que você pegue o teu copo com água e a gente comece a nossa novena, tá? As previsões eu estou escrevendo elas em um papel, tem muita previsão acumulada, porém eu vou postar todas amanhã para vocês, tá? Eu vou até separar amanhã algumas previsões para o pessoal do Instagram. Vai ser algo bem legal que eu estou preparando e eu vou deixar ali. Mas agora vamos nos focar nessa novena. Eu sei que vocês amam previsão, eu sei que vocês são loucos por previsão, mas a gente precisa priorizar, tá? Isso, tá bom? Fecha os teus olhos e diz assim, Senhor, Deus Deus poderoso, Deus de misericórdia, dá a cura da minha ansiedade, dá a cura, Senhor, do que o médico não encontra em mim. Nesse quinto dia da novena, eu já vejo o milagre acontecendo na vida de vocês. Eu quero que nesse momento feche os teus olhos, feche os teus olhos bem forte e diz assim, hoje eu sinto que nós temos que se humilhar para Deus, chorar para Deus. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que você está passando e nem que situação você está passando, mas Deus sabe. E eu queria dizer para você que hoje Deus vai te libertar de todo mal. Hoje Deus vai decretar na tua vida o milagre, o milagre, o milagre na tua vida. Fecha os teus olhos e diz assim, Senhor, hoje é o quinto dia da novena, eu quero receber o meu milagre através dessa água. Porque tu, Deus, é tão sereno, tu és tão maravilhoso, tira todo o mal, toda a insônia, toda a depressão, aquela ansiedade que vem lá do fundo da alma. Hoje essa live é de libertação. Deus falou assim para mim, Shaline, hoje é o quinto dia. Fala para o meu povo que eu vou libertar. Então diz assim, eu me desprendo agora de todo o mal que envolve a minha vida, a minha alma. A partir de hoje eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Já é o quinto dia e as águas têm que se mover a nosso favor. Senhor, abençoe a nossa vida, trazendo mansidão, trazendo cura. Cura para as pessoas viciadas, para as pessoas depressivas, esquizofrênicas, bipolares, pessoas com transtorno de borderline. Senhor, cura o que não é no físico, é na alma. Cura, Senhor, os nódulos, os tumores, problemas sanguíneos. Cura, Senhor. Cura os familiares, cura a nossa geração. Cura tudo, Deus. Cura. Cura. Vai curando agora. Com teu sangue, Senhor. Porque tu é Deus vivo, tu é Deus maravilhoso. Toma posse agora. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu senti, tá? Vai ter pessoas aqui na live que os tumores vão desaparecer. A ansiedade literalmente vai sumir. Tudo vai entrar nos seus eixos. Eu vejo testemunhos de cura. Deus fala que vai curar. Vai curar. Vai libertar. A partir de hoje, gente, vocês vão perceber a mudança de vida de vocês, gratuitamente. Deus, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua vida. Deus, Ele vai te transformar da água para o vinho. A doença que você tinha, você não vai mais ter. Ele vai te livrar. Os médicos vão se espantar. Você vai ser um testemunho vivo. Não interessa qual é o diagnóstico do médico. Não interessa o que o médico fala para você. ou da maneira que o médico fala. Tem um Deus que tudo pode. Nesta noite, Ele fala assim para você. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Escreve aqui embaixo, Deus, me liberta. Me liberta da depressão, da ansiedade, dos problemas genéticos, do câncer, da AIDS, da diabetes, colesterol, triglicerídeo. Liberta, Senhor. Liberta os nossos filhos, o nosso marido, nossa família. Deus vai fazer um milagre. Aqueles exames teus não vai dar nada. Porque Deus é maravilhoso. Tu vai contar o testemunho. Deus vai libertar a tua vida. Vai libertar a tua casa. os teus pensamentos. Deus vai abrir as portas para você de uma forma tão grande que você não imagina. Eu peço nesta noite para Deus derramar uma gota do sangue dEle nessa água. E quando você tomar essa água, todos os problemas vão embora. E nesse quinto dia de campanha, Deus vai te libertar. De novena, Deus vai te libertar de uma forma incrível. E ao chegar no final, tudo, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Deus ama você. Deus vai te libertar. Do nó do útero, do seio, do problema cardíaco, da agonia, Deus vai libertar você. Deus vai tirar você das dívidas. Você vai ser um testemunho. Mas não esqueça de Deus. Depois, quando vier a sua bênção, não esqueça de Deus. Deus está com você. Em todos os momentos. E Deus vai te libertar. Assim é e assim será. Toma tua água. Antes de eu desligar a live, eu queria falar uma coisa para vocês. Quando a gente começa a falar do amor de Deus para as pessoas, elas querem fazer a gente parar de falar. Quando a sua bênção está perto, as pessoas querem que não aconteça. Elas têm mania de fazer com que você não acredite. Porque elas sabem que se você acreditar, a tua bênção vai acontecer. Então, por isso que as pessoas muitas vezes têm a mania de dizer. Ah, não perde o teu tempo. Isso não existe. Existe. Deus existe. Deus é a cura. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida a cura. E amanhã é o sexto dia de campanha. Só mais um pouquinho. E tu vai ver a proteção de Deus na tua vida. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. E você vai ser liberto de qualquer mal. Eu vejo Deus enchendo a vida dessas seis mil pessoas aqui. Inclusive a minha de alegria. A tua vida não vai mais ser cinza. A tua vida vai ser colorida. Cheia de boas novas. Não tenha medo. Confia. Deus é maravilhoso. Deus receba esse quinto dia da novena. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Amanhã eu preciso levantar muito cedo hoje, aliás. É por isso que eu não vou ficar. Mas amanhã vai ter muitas previsões. Então, fiquem ligados aí. Tá bom? Hoje aconteceu a previsão do Neymar, que vocês viram que eu falei. E eu já postei ali pra vocês verem, tá bom? Um beijo no coração e até amanhã. E aí... E aí... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL